Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro E o primeiro link da descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading Então, vamos ao vídeo Pessoal, Reinaldo Rabelo, CEO do mercado Bitcoin, a maior exchange de criptomoedas do Brasil Respondeu de forma veemente às críticas que o presidente da B3 fez à gestão das exchanges brasileiras de criptomoedas No que diz respeito às suas obrigações legais e aos custos operacionais das negociações que recaem sobre os investidores O CEO do primeiro unicórnio cripto do Brasil negou que a exchange opere à margem da lei E que as taxas cobradas nas negociações de criptoativos sejam menores que as praticadas no mercado financeiro tradicional Ambas as declarações foram dadas em uma entrevista ao portal Seu Dinheiro Em um contra-ataque direto a afirmações de Gilson Finkenstein em reportagem publicada anteriormente pelo mesmo veículo Rabelo afirmou que é impossível que uma empresa prestadora de serviços financeiros possa atuar sem se submeter ao marco legal do país Seja no que diz respeito aos direitos do consumidor quanto às práticas de controle e prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro A diferença em relação à bolsa, segundo o CEO do mercado do bitcoin, é que a exchange se reporta à Receita Federal e ao COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras Enquanto a B3 responde à CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, e ao Banco Central A razão de cada um responder a diferentes órgãos regulatórios é que, de acordo com o Banco Central, criptomoedas não são consideradas valores mobiliários, mas sim commodities Rabelo continuou dizendo que todos os saques realizados pelos clientes implicam na emissão de uma nota fiscal correspondente E, portanto, é possível identificá-los pelo CPF, assim como saber exatamente o valor dos montantes movimentados Ao encerrar o assunto, ele ainda sugeriu que haveria uma contradição nas críticas de Gilson às criptomoedas Uma vez que a B3 oferece ETFs, fundos de índices negociados na bolsa, vinculados a ativos digitais Se alguém fala que as exchanges não são reguladas e isso é perigoso, então por que a B3 tem um ETF de Bitcoin? Aquele Bitcoin não é regulado pela CVM, nem Banco Central, mas a empresa que oferece aquele fundo é Em uma referência velada à Binance, exchange internacional que não tem vinculação legal com nenhuma jurisdição Rabelo ressaltou que apenas as exchanges com sede no Brasil estão sujeitas a regras de tributação e de proteção de dados Tornando a concorrência desigual Portanto, ele entende ser necessário e urgente o estabelecimento de uma regulamentação comum a todas as exchanges que operam no país Em uma declaração concedida no início deste mês, o presidente da B3 afirmara que custa umas 50 vezes mais caro operar criptomoedas do que ações O CEO do mercado Bitcoin deixou implícito em sua resposta que Finkenstein desconhece o funcionamento do mercado de criptoativos E ainda disse que, ao contrário das instituições financeiras tradicionais, a exchange opera com taxas fixas Que são cobradas apenas quando clientes sacam fundos do mercado Bitcoin para suas contas bancárias pessoais Na comparação com a Coinbase, nossas taxas são bem menores, entre 0,015% e até 0,3% dependendo do valor que você opera Mas o mercado é baseado em taxas de transação Quanto maiores os volumes que você opera, mais em conta é A taxa de wallet out para sacar os bitcoins é uma taxa da rede, que não tem nada a ver com o mercado Bitcoin Mas isso é um problema de todas as exchanges Quando o mercado fica muito aquecido, as taxas disparam Baseada em sua experiência anterior, de 10 anos de trabalho na B3 Rabelo afirmou que falta transparência ao mercado tradicional E desafiou o presidente da bolsa a tornar os seus procedimentos mais claros e objetivos aos seus investidores Por isso, fica aqui outra provocação à B3 Busque tornar mais transparentes os custos cobrados pelos participantes do mercado Apesar das críticas à B3, Rabelo não descartou a possibilidade de promover a abertura de capital do mercado Bitcoin na bolsa brasileira Mas fez a ressalva de que investidores locais ainda têm pouco interesse na exposição de criptomoedas através de mercado de ações Conforme noticiou o Cointelegrafo Brasil recentemente, a B3 tem planos de entrar no mercado de tokenização de ativos Passando assim a competir diretamente com o mercado Bitcoin em um mercado ainda nascente, mas já em expansão no país Parece que a coisa esquentou mesmo, meus amigos Enquanto um lado tenta a todo custo desacreditar um sistema, o outro lado demonstra em poucas palavras Os déficits do conservadorismo das instituições financeiras tradicionais Por via de ações com taxas camufladas que nem ao menos os investidores teriam conhecimento sobre Bom, se você gostou do vídeo, deixe seu like e até mais